DJ é meu mano da 9, e do meu lado de esquerda é meu mano Sansão, da 9 na voz DJ quando você quiser, 45 segundos, aperta o play carai Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Eu peço para começar e hoje eu sou genesis, e esse cara infelizmente é uma função geratriz Mas ao mesmo tempo mano, pra mim é aprendiz, hoje eu faço a transferência de rap, cê quer de fixe? Ô pede, você sempre me dá tédio, o meu cristal é o pé, ao mesmo tempo mano é o que deram Porque quando eu rimo não to pra brincadeira, eu levo a sério, essa é a diferença nossa aqui nesse inferno Então reconstrua aqui de novo, você pra mim é escrovo, e é por isso que hoje cê vai cair Porque o meu cristal é sempre que vai levantar e andar, e o seu vai dividir e subtrair Essa nossa diferença em questão de somar, essa é nossa excelência em questão de aderir Essa nossa diferença de fazer um cristal é verdadeiro, e também de pensar em tão querido Então em 45 eu falo muita coisa, não brinco, e esse cara nem tá com brinco na orelha Mas simplesmente seu cristal é bichuteiro, enquanto eu somo a joia rara mano Que não é do sistema E aí Sansão, vai deixar pai? 45 segundos para Sansão, DJ, aperta o play, solta a noi Achei muita ideia louca, atacou demais, quem nem abriu a boca Acho meu parceiro, que cê tá emocionado, calma que seu problema vai ser solucionado Eu vim aqui ver o que cê tem pra falar, e vi que falou demais, só veio se emocionar Aí mano, eu ouço o mestre Alímpio, cê não é Gênesis, então cadê os seus princípios? Aí mano, Jesus disse, haja luz, houve luz Eu fui falar, fui escrever, eu compus, da hora, cheguei pra cima E aí falei, haja rima, não houve rima E aí ri é diferente, a sua mente é a que trava Não vem vir com essa sua cara brava Se você não é o bravo, na roda dos seus parceiros Cê não vai ser considerado aqui um freestyleiro Aí meu parceiro, me mostre com quem tu andas Digo quem tu és, cê dá nove, nós dá dez, nós dá até mil Se for preciso, dividir e subtrair os necessários Que é pra não ter prejuízo Cê é louco! Terminou, volta DJ, quando você quiser aperta o play, solta a noi Ah que batida gostosa, vixi! É que eu amo isso demais Isso aqui salvou de tanta fita Coisa que vocês não fazem ideia E aí chegar pra essa plateia Somos lobos, temos a alcadeia Então vamos proteger matilha Vários aqui tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filha Então isso aqui é uma família mesmo E se a gente se unir o bang fica pequeno Fica pequeno demais, então não fala besteira Cê tá bravo, mano, a vida precisa é de brincadeira Mas a brincadeira é séria Por isso você tem aula comigo no Sino 3 e tudo essa matéria E você foi reprovado Não adianta que você tá apavorado Isso é batalha de improvisação Então olha pra mim, não olha pro meu dedão Cara, o que cê quer ver, minha unha encravada É bem mais da hora do que a sua levada Aí meu parceiro, aqui você travou Na rima você quis decolar, mas não voou Da hora, vai achar o seu ninho Senão cê vai perder as suas asas aqui, ô passarinho E aí pai, gostou da unha encravada dele? É, vai que vai Dá 9 e tem resposta, vamos que vamos DJ Mata ele, e mata, mata ele Mata, mata, mata ele Eu, 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 você faz o que eu jogo em Genesis e pergunto dos meus princípios Não sei se você entende, por isso cê tá errando Eu construí, mano, em seis dias E hoje que era pra tá descansando, mano, eu tô trabalhando Fazer esse freestyle que cê nunca vai entender Não sei se você entende, mano, aqui nesse freestyle Eu sou um passarinho que no ninho perdeu asas Infelizmente, mano, construí a minha base de freestyle Stackline, sangue equilibrando Não sei se você entende, por isso da 9 te devasta Falou que eu rimei com a boca fechada Ô seu cuzão, parou um bom entendedor Meia palavra, basta Não sei se você entende, basta do seu freestyle E é por isso que eu faço aqui, eu vi Porque o meu freestyle, mano, é tipo bastão Infelizmente, cê vai morrer porque eu tô com a minha luz Então pega no The Walking Dead O seu freestyle é tédio Infelizmente, mano, eu sou seu remédio E é por isso, mano, uma fita, vou te explicar O meu lítio tá baixo, rimando não tô pra brincadeira, sou bipolar Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para a sanção Barulho para a da 9 Ih, mano, aí ficou ruim pra nós, né Barulho para a sanção Barulho para a da 9 Melhorou Só pra fechar Barulho para o sanção Tá 9 Sanção tá na próxima, faz barulho, família